A criança com arpangina pode ter lesões de pele? Sim, ela pode ter lesões de pele. Tanto ela pode ter algumas lesões, como a da doença mão-pé-boca, como eu expliquei, tem crianças que parece que no meio do caminho nem fazem aquela mão-pé-boca clássica, nem fazem a arpangina clássica. Então ela fica com as lesões lá atrás, as aftazinhas atrás da arpangina e aparece uma outra lesão de mão-pé-boca. Mas os bichos são mesmo, provavelmente tem uma diferença da resposta imune da criança menor, que tem mais propensão a ter lesão de pele, e tem uma diferença da resposta imune da criança maior, que ela não tem tantas lesões de pele. Mas infelizmente pode ter, e também pode ter manchas como se fossem uma mancha da roséola, por exemplo. Então ela pode ter aquelas manchinhas também juntas. Eu só peço que tenham atenção, que tem uma doença muito comum aqui no Brasil, especialmente aqui no Nordeste, que tem todos os sintomas da arpangina e não é arpangina, que é a chikungunya. Então a chikungunya na criança, ela pode vir com os mesmos sintomas da arpangina, com as mesmas lesõezinhas, às vezes no céu da boca, porém ela vai ter uma característica, às vezes de exame diferente. E você vai conseguir identificar na comunidade a presença dos casos de chikungunya. E obviamente que chikungunya, apesar de a gente ter casos, sempre identificar quando ela está aparecendo, mas na arpangina sim, não vai ter. Na arpangina vai ter cinco, seis meninos da mesma turma com o quadro. Na chikungunya normalmente não vai ter, porque depende da transmissão pelo vetor, que é o Aedes aegypti. Então pode ter gente em casa doido com chikungunya. Mas na escola, a arpangina sempre vai ter essa história. Pergunto logo, lá no grupo da escola, já disseram que tem outros meninariados lá de estêndoto? Tem uns cinco meninariados com esse mesmo negócio aí na garganta. Então, essas são coisas pra gente prestar atenção.